Não sei se você lembra quem sou eu Mas sinto que a força do amor pode ir mais longe que a imaginação E agora que bateu uma saudade eu fui no orelhão Amor eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Mesmo que você me diga não, eu não vou desistir Amor eu só liguei pra te ouvir, vou deixar recado na caixa postal Meu amor tá acima do limite, fora do normal Não sei se você lembra quem sou eu, eu sou o cara que ligava todo dia E isso já faz muito tempo, talvez nem lembra de mim Mas sinto que a força do amor pode ir mais longe que a imaginação E agora que bateu uma saudade eu fui no orelhão Amor eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Mesmo que você me diga não, eu não vou desistir Amor eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Mesmo que você me diga não, eu não vou desistir Amor eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Vou deixar recado na caixa postal Meu amor tá acima do limite, fora do normal Amor eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Amor eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Fala pra mim a verdade Que não dá mais e acabou Seu fingimento não cabe Nas entrelinhas do amor Frases perdidas Sem vida, sem tempo Pensa que adia O meu sofrimento Teu olhar já não encontra E nem procura os meus Deixa descer, faz de conta Me diga logo esse adeus Admita, não tem volta Se quebrou E não cola, nunca mais Esse amor Fala, me joga na cara As que meus defeitos Me fez te perder Mentira sem fundamento Te tira esta culpa Que me faz sofrer Fala pra mim Fala pra mim Não importa Quem fecha essa porta E quem mais perdeu Sua decisão demora E quem vai embora Pra sempre sou eu Teu olhar já não encontra E nem procura E nem procura os meus Fala Fala, me joga na cara Fala, me joga na cara Diz que meus defeitos Me fez te perder Mentira sem fundamento Te tira esta culpa Que me faz sofrer Fala pra mim E não importa quem fecha essa porta e quem mais perdeu Sua decisão demora e quem vai embora pra sempre sou eu Fala me joga na cara, diz que meus defeitos me fez te perder Mentira sem fundamento, te tira esta culpa que me faz sofrer Mentira sem fundamento, te tira esta culpa que me faz sofrer Já mudei de casa e da minha rua e pedi pra ela não me ligar Devolvi as cartas, mandei os e-mails e por internet não vou mais falar Eu fiz tudo isso, mas depois que fiz, chorei, chorei, chorei de paixão Chorei de paixão Às vezes seu nome sem querer eu digo, esse amor gostoso viaja comigo Vinte e quatro horas no meu coração Eu sinto o cheiro do seu perfume, na coxa, na cama e no cobertor No quarto, na sala e até no banheiro A sua ausência bate o desespero Sou dependente do seu amor Por que será? Que ela faz e a outra não faz Eu mando embora, depois vou atrás Depois vou atrás Por que será? Por que será? Eu sinto o cheiro do seu perfume Na coxa, na cama e no cobertor No quarto, na sala e até no banheiro Na sua ausência bate o desespero Sou dependente do seu amor Por que será? Por que será? Por que será? E ela faz e a outra não faz Eu mando embora, depois vou atrás Depois vou atrás Por que será? 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 Se inscreva no canal Você foi quem me deixou sozinho Em um mundo de espinhos Passou pra ele a chorar Você que partiu meu coração Em um mundo de ilusão Você fez se esmoronar Hoje Depois que eu sobrevivi Por tudo que eu já sofri Você volta a me ligar Desligar Olha Meu sofrer foi tão profundo E por nada neste mundo Quero contigo falar Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero ouvir tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Vai Não me ligue nunca mais Deixe-me viver em paz Me esqueça por favor Eu vou procurar esquecer Esquecer Quem tanto me fez sofrer E muito me machucou Vou Lhe pedir neste momento Não quero mais sofrimento Você não me deu valor Sei Que nada de mal lhe fiz Só quero lhe ver feliz Nos braços de um novo amor Desliguei meu telefone Deixe-me viver em paz Pra você não me ligar Me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero ouvir tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Eu vou desligar também Recém-casados na maior felicidade Descobrindo a cada dia uma novidade Vim de semana era mais uma viagem Curtir e observar lindas paisagens Carro novo e rodovia bem cuidada A alegria em nossas vidas transbordava Até parece que estou vendo seu rostinho Você sorrindo para mim Ali estava Numa curva Numa curva Perdi a direção Os pneus saíram do chão Que cena triste e dolorida Em sequência O carro capotou E quando a poeira baixou Vi minha amada sem vida Desde então a minha vida é uma mistura De lembranças, de culpa e amargura Uma lição Uma lição dura Tive que aprender Se não precisa Não vale a pena correr Desesperado Já chorei demais Sei que é tarde pra voltar atrás E o destino E o destino mudou Tão de repente O final trágico nos separou pra sempre Numa curva Perdi a direção Os pneus saíram do chão Que cena triste e dolorida Em sequência Em sequência O carro capotou E quando a poeira baixou Vi minha amada sem vida Numa curva Perdi a direção Os pneus saíram do chão Que cena triste e dolorida Em sequência O carro capotou E quando a poeira baixou Vi minha amada sem vida Minha amada sem vida Minha amada sem vida Saiba você Mesmo que eu queira Não vou esquecer Que um dia eu fui Tão feliz com você Mas do seu amor Eu não soube cuidar Hoje posso ver Que te fiz sofrer E que te fiz chorar E os erros que fiz Não dá pra consertar E que nunca mais venha Me procurar Eu vacilei Outro alguém Está no meu lugar Te dando carinho Sem o seu carinho Sem o seu calor Eu perdi você Agora estou Nesta escuridão Eu sei que não vai dar Pra te esquecer Preciso dos seus beijos Pra sobreviver Por isso estou disposto A insistir de novo Pelo seu perdão Eu me enganei Me enganei Eu não devia fazer O que fiz Eu tinha tudo Para ser feliz Mas você das minhas mãos Deixei escapar Me diz o que eu faço Sem o seu amor Sem o seu carinho Sem o seu calor Eu perdi você Eu perdi você Agora estou Nesta escuridão Eu sei que não vai dar Pra te esquecer Preciso dos seus beijos Pra sobreviver Por isso estou disposto A insistir de novo Pelo seu perdão Me diz o que eu faço Sem o seu amor Sem o seu carinho Sem o seu calor Eu perdi você Agora estou Nesta escuridão Eu sei que não vai dar Pra te esquecer Preciso dos seus beijos Pra sobreviver Por isso estou disposto A insistir de novo Pelo seu perdão Enquanto a cidade dorme Eu continuo acordado A cada dia que passa Eu estou mais apaixonado Ela sequer imagina Que eu estou de novo aqui Esta é mais uma noite Que eu não vou poder dormir Essa é mais uma noite Que eu não vou poder dormir Deus o que faço da vida Eu não consigo entender Porque vir pra este mundo Se nasce só pra sofrer Fecho os olhos e sinto Ela no meu coração Enquanto ela vive sorrindo Eu choro na solidão Eu vivo tão apaixonado Estou quase perdendo Estou quase perdendo o juízo Em qualquer lugar que esteja Estou chorando escondido Mas se ela compreendendo Se ela compreendesse Por que vir pra este mundo Por que vir pra este mundo Se nasce só pra sofrer Fecho os olhos e sinto Ela no meu coração Coração Enquanto ela vive sorrindo Eu choro na solidão Deus o que faço da vida Eu não consigo entender Por que vir pra este mundo Se nasce só pra sofrer Fecho os olhos e sinto Ela no meu coração Enquanto ela vive sorrindo Eu choro na solidão Enquanto ela vive sorrindo Eu choro na solidão Amigo, foi bom eu te encontrar Quero agora lhe falar Desta minha grande dor Eu quero te contar minha verdade E antes que seja tarde Vou lhe dizer como eu estou Você me alertou Eu não te ouvir Eu não te ouvir E agora estou aqui Pessoalmente no passado No passado e no presente Essa mulher me judiou Também vou lhe contar minha verdade Não tive felicidade Não tive felicidade Nem um momento sequer Pois essa que agora brincou contigo Na verdade meu amigo Também foi minha mulher Ela não está sozinha Tem um alguém do seu lado Está cheia de carinhos E nós dois E nós dois aqui sozinhos Lembrando o nosso passado Com sua cara de santa Ela faz o que bem quer Ela outro está amando E nós dois aqui chorando O amor da mesma mulher Amigo Cristiano Neves Rafael e Cristiano Agradeço o seu convite Obrigado! Também vou lhe contar minha verdade Não tive felicidade Nem um momento sequer Pois essa que agora brincou contigo Na verdade meu amigo Também foi minha mulher Ela não está sozinha Tem um alguém do seu lado Está cheia de carinhos E nós dois aqui sozinhos Lembrando o nosso passado Com sua cara de santa Ela faz o que bem quer Ela outro está amando E nós dois aqui chorando O amor da mesma mulher Ela não está sozinha Tem um alguém do seu lado Tem um alguém do seu lado O amor da mesma mulher Ela outra está amando E nós dois aqui chorando O amor da mesma mulher Quando eu mais precisei Ela esteve ao meu lado Ela foi um anjo Ela foi um anjo em minha vida Não quer me atender A minha ligação Por favor, atenda o telefone Sei que errei e feri teu coração Por favor, atenda o telefone Eu quero ao menos te pedir perdão Por favor, atenda o telefone Por favor, atenda o telefone Eu quero ao menos te pedir perdão Quando eu mais precisei Ela esteve ao menos te pedir perdão Ela esteve ao meu lado Ela foi um anjo em minha vida Ela foi um anjo em minha vida Mas olha o que fiz Carinho eu nunca lhe dei Como eu fui um covarde Eu tinha uma esposa linda E era infeliz E era infeliz Ela se cansou e foi embora E com toda razão Hoje ela não quer me atender A minha ligação Por favor, atenda o telefone Sei que errei e feri teu coração Por favor, atenda o telefone Eu quero ao menos te pedir perdão Por favor, atenda o telefone Sei que errei e feri teu coração Por favor, atenda o telefone Eu quero ao menos te pedir perdão Por favor, atenda o telefone Sei que errei e feri teu coração Por favor, atenda o telefone Eu quero ao menos te pedir perdão É de noite, é de dia É de janeiro a janeiro Eu ali na portaria Na profissão de porteiro Resolvi demonstrar O que o meu coração sentiu De passar uma mensagem Fazendo esta homenagem Aos porteiros do Brasil Sou porteiro, sou Eu sou mais um porteiro Que em todas as madrugadas Eu tenho rádio como companheiro Sou porteiro, sou Sou porteiro, sou Eu tenho que dar garantia Enquanto os moradores dormem Eu vou cuidando da portaria É de noite, é de dia É de janeiro a janeiro Eu ali na portaria Na profissão de porteiro Resolvi demonstrar O que o meu coração sentiu De passar uma mensagem De passar uma mensagem Fazendo esta homenagem Aos porteiros do Brasil Sou porteiro, sou Eu sou mais um porteiro Que em todas as madrugadas Eu tenho rádio como companheiro Sou porteiro Sou porteiro, sou Eu tenho que dar garantia Enquanto os moradores dormem Eu vou cuidando da portaria Sou porteiro, sou Eu sou mais um porteiro Que em todas as madrugadas Eu tenho rádio como companheiro Sou porteiro, sou Sou porteiro, sou Eu tenho que dar garantia Enquanto os moradores dormem Eu vou cuidando da portaria Enquanto os moradores dormem Eu vou cuidando da portaria Você me xinga e desmoraliza Diz que não precisa dos carinhos meus Se você acha assim tão importante Muito arrogante Diz que eu não sou teu A nossa vida parece uma guerra E eu confesso não tô suportando Não conseguimos mais dialogar Quando sentamos para conversar Não tem conversa e ficamos brigando Meu grande amor Você só sabe me caluniar Você não sabe o que é amar E nem ao menos o que é sofrer Não sei dizer Se essa paixão é grande ou pequena Mesmo brigando me valeu a pena Todo esse tempo vivi com você A nossa vida parece pior Não sei até quando eu vou suportar Já deu vontade de sair de casa Porém essa mulher me obrigou a ficar Ficou na cama querendo dormir Eu sinto o sono de mim se afastando Estou tentando isso compreender Eu já não sei se posso mais dizer Se estou vivendo Se estou vivendo ou se estou vegetando Meu grande amor Você só sabe me caluniar Você não sabe o que é amar E nem ao menos o que é sofrer Não sei dizer Se essa paixão é grande ou pequena Mesmo brigando me valeu a pena Todo esse tempo vivi com você Meu grande amor Você só sabe me caluniar Você não sabe o que é amar E nem ao menos o que é sofrer Não sei dizer Se essa paixão é grande ou pequena Mesmo brigando me valeu a pena Todo esse tempo vivi com você Ela diz que eu sou bonito Mas não pode ser minha amada Diz que eu sou só seu amigo Porque está compromissada Ela é uma princesa meiga e bela Fez meu coração se apaixonar Eu quero ficar sempre com ela Vou fazer de tudo pra lhe conquistar Por essa mulher estou alucinado Doide e dominado está meu coração Amor proibido é sempre complicado Estou enfeitiçado por esta paixão Ah, é o amor É o amor Quando fica inconsequente Perde o juízo É o amor É o amor É o amor Que chega e faz a gente correr Perigo É o amor É o amor É o amor Quando fica inconsequente Perde o juízo É o amor É o amor É o amor É o amor Que chega e faz a gente correr Perigo Ela diz que eu sou bonito Mas não pode ser minha amada Diz que eu sou só seu amigo Porque está compromissada Ela é uma princesa Meiga e bela Fez meu coração se apaixonar Eu quero ficar sempre com ela Vou fazer de tudo pra lhe conquistar Por essa mulher estou alucinado Doide e dominado está meu coração Amor proibido é sempre complicado Estou enfeitiçado por esta paixão Ah, é o amor É o amor É o amor Quando fica inconsequente Perde o juízo É o amor É o amor É o amor É o amor Que chega e faz a gente correr Perigo É o amor É o amor É o amor Quando fica inconsequente Perde o juízo É o amor 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 Que chega e faz a gente correr Perigo É o amor É o amor Faz a gente correr Perigo Tarde demais Tarde demais Pra você voltar Pra você voltar Voltar No mesmo endereço Não vai me encontrar Trudei meu telefone Mudei de rua Saí da cidade Quer saber a verdade A culpa foi sua Saí da cidade Quer saber a verdade A culpa foi sua Você não me deu amor Tch, tch, tch Você não me deu carinho Tch, tch, tch Eu apaixonado Acabei sozinho Tirei você da cabeça Saí da sua vida Da sua vida Nada de adeus Nada de despedida Tirei você da cabeça Saí da sua vida Não adianta dizer Que está arrependida Tarde demais Tarde demais Pra você voltar Voltar No mesmo endereço Não vai me encontrar Troquei meu telefone Mudei de rua Saí da cidade Quer saber a verdade A culpa foi sua Saí da cidade Quer saber a verdade A culpa foi sua Você não me deu amor Tch, tch, tch Você não me deu carinho Tch, tch, tch Eu apaixonado Acabei sozinho Tirei você da cabeça Saí da sua vida Da sua vida Nada de adeus Nada de despedida Tirei você da cabeça Saí da sua vida Não adianta dizer Não adianta dizer Que está arrependida Não adianta dizer Que está arrependida Eu bebo Pelo amor dessa mulher Eu bebo Eu bebo mesmo E não nego Mas a danada Não me quer Eu bebo Mesmo que seja O meu fim Mas a bebida Me entrego Se ela não ligar Pra mim Por ela Por ela Eu vivo Bebendo Por ela Que tudo mudou Por ela Estou me perdendo Por que não Me dá Seu amor Eu sei Que eu estou Errado Mas o amor Queima meu coração Em cada gole Em cada gole Que eu bebo Muito mais dominado Eu me vejo E alucinado Por esta paixão Eu bebo Pelo amor Dessa mulher Eu bebo mesmo E não nego Mas a danada Não me quer Eu bebo Mesmo que seja O meu fim Mas a bebida Me entrego Se ela não Lidar pra mim Por ela Eu vivo Bebendo Por ela Que tudo mudou Por ela Estou me perdendo Por que não Me dá Seu amor Eu sei Que eu estou Errado Mas o amor Queima meu coração Em cada gole Que eu bebo Muito mais Dominado Eu me vejo E alucinado Por esta paixão Eu bebo Pelo amor Dessa mulher Eu bebo Mesmo E não nego Mas a danada Não me quer Eu bebo Mesmo que seja O meu fim Mas a bebida Me entrego Se ela não Lidar pra mim Não vai embora Não me deixe aqui Peço por favor Não fuja de mim Não, 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 não Vá agora Sem antes refletir Se o nosso amor Deve chegar ao fim Pense Pense Bem antes de partir Tente Ao menos me ouvir Vamos tentar Ser feliz outra vez Não, eu não posso te perder Nem tão pouco esquecer O amor que você me fez Ouça Ouça A voz do coração É desejo e paixão No mesmo caminho Moça Eu te quero demais Não me deixe pra trás Caminhando sozinho Não vai embora Não me deixe aqui Peço por favor Peço por favor Não fuja de mim Não, 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 não Vá agora Sem antes refletir Se o nosso amor Deve chegar ao fim Ouça A voz do coração É desejo e paixão No mesmo caminho Moça Eu te quero demais Não me deixe pra trás Caminhando sozinho Caminhando sozinho Ó lua cheia de paixão Nesta noite linda de verão Veja a falta que ela me faz Hoje está fazendo um mês Que ela se foi de vez E nunca mais Ó lua me faça um favor Diz a ela que eu aqui estou Arrependido querendo lhe ver No peito um coração quebrado Completamente espedaçado De saudades de você Diga pra ela que eu estou pedindo Para me ouvir Agora sei que está tudo errado E vou ter que assumir Que eu preciso encontrar um jeito de voltar atrás Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Ó lua me faça um favor Diz a ela que eu aqui estou Arrependido querendo lhe ver No peito um coração quebrado Completamente espedaçado De saudades de você Diga pra ela que eu estou pedindo Para me ouvir Agora sei que está tudo errado E vou ter que assumir Que eu preciso encontrar um jeito de voltar atrás Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Só que viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Há tempos que eu estou sofrendo neste quarto frio Você na minha cabeça, coração a mil Há tempos que estou evitando encontrar você Já tentei fazer de tudo pra não te perder Acontece que há muito tempo eu amo você Mas agora sei que você já tem outro alguém E que passa a noite acordada chorando por ele E eu passo a noite acordado chorando por você, meu bem Desejando falar e vive no meu coração Mas a minha timidez esconde esse segredo Na verdade o que me impede é o tal do medo Medo, 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 medo de te confessar De ouvir você dizer que não vai me amar Medo, 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 medo de você não me querer E é por causa do medo que te amo em segredo Sem você saber Medo, 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 medo de você não me querer E é por causa do medo que te amo em segredo Sem você saber Medo, 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 medo de te confessar De te confessar De ouvir você dizer que não vai me amar Medo, 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 medo de você não me querer E é por causa do medo que te amo em segredo Sem você saber Medo, 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 medo de você não me querer Medo, 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 medo de você não me querer Medo, 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 medo de você não me querer E é por causa do medo que te amo em segredo Sem você saber E é por causa do medo que te amo em segredo E é por causa do medo que te amo em segredo E é por causa do medo que te amo em segredo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto